Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos comentar aqui uma questãozinha da banca FADESP sobre identificação de classes de palavras, beleza? Joguinho rápido, venha comigo à tela. A classe gramatical do termo grifado está corretamente indicada em... Convém esclarecer que a ideia atual, ideia substantivo, e atual é um adjetivo, não é advérbio, não. Fora! Olha a próxima. Há uma relação dinâmica de todos esses elementos, de forma que a vida os influencia. Influencia esses elementos, correto? Então o os aqui é um pronome obliquo átono, ele não é um artigo. Fora! O artigo precede um substantivo, tá legal? Aqui nós temos um verbo, influenciar. Olha só a alternativa C. Poderíamos destacar de plano a poluição como principal aspecto que interessa a nossa abordagem. Olha só. Um principal aspecto que interessa alguém. A gente poderia ficar na dúvida. A gente poderia ficar na dúvida. Vem cá. Esse A aí, ele é artigo ou ele é uma preposição? A gente ficaria na dúvida, não ficaria? Beleza. Não há nenhum problema ter dúvida. Você então faria o quê? Você então marcaria aqui um X por enquanto e você vai à frente. Olha só. Lançar objeto, ou seja, lixo numa via pública. Numa rua, numa via pública. Isso aí é um substantivo, não é verbo. Fora! O simples fato de inexistir equipamento adequado na via pública para depositar o resíduo que produzimos não nos garante algo. Não nos garante o direito. Veja que eu tenho um artigo aqui e eu tenho o direito como substantivo, não como um adjetivo. Agora fica fácil você notar. Interessa a alguém. Interessa a nossa abordagem. Beleza? Nesse caso, a gente vai ter aqui a abordagem, que é um substantivo, e que pode, nesse caso, já que nós temos aqui um pronome possessivo, até caberia colocarmos um artigo antes. Beleza? E aí poderíamos ter, por exemplo, uma crase. Porém, a gente pode entender aqui, realmente, inclusive por eliminação das demais alternativas, que essa alternativa C é a correta. Temos aqui, sim, a preposição. Interessar a alguém. Por isso, a gente viu a alternativa C como a correta. Um grande abraço. Até mais.